E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a melhor opção para apostar em Handicap Asiático Qual a melhor linha, qual a melhor estratégia, beleza? Por isso fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar passando essa dica pra vocês Se você curtiu o vídeo deixa o like também, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá Pra quem não sabe, o Handicap Asiático às vezes ele dá uma vantagem ou uma desvantagem para alguma das equipes Essa vantagem pode ser alta ou baixa, a depender da linha de Handicap que você aposta E são várias linhas, as linhas começam no Handicap 0 e aí vão descendo para a linha negativa Menos 0,25, menos 0,5, menos 0,75 até onde der, né? Menos 4, por exemplo, onde o time precisa vencer por 5 gols de diferença Ou para as linhas positivas, por exemplo, do Handicap 0 vai para o mais 0,25, mais 0,5, mais 0,75, enfim Uma infinidade de mercados, inclusive tem uma playlist aqui no canal falando só sobre Handicap Asiático E um vídeo falando sobre cada linha, se você não conferiu, confira, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a melhor estratégia Qual a melhor linha que a gente pode utilizar dentro das apostas e qual o melhor momento para utilizar essa linha Esse é o tema do vídeo de hoje, eu vou passar para vocês agora Essa linha é o menos 0,25 O menos 0,25, para quem não sabe o que significa Nele, se você aposta, né? O menos 0,25 a favor do time da casa, por exemplo Esse time da casa, ele precisa vencer para você ganhar a sua aposta Se der empate, você não perde sua aposta por inteiro Você perde apenas metade E você só tem uma perca total da sua aposta Se o time aniversário que você apostou, ele ganha Então é isso, você tem a margem do empate como uma leve segurança nas suas apostas Então você pode muito bem apostar no menos 0,25 a favor de uma equipe E se você faz 10 apostas, você perde apenas metade Então isso melhora ali a sua margem de acerto Se você acerta 5 apostas, por exemplo, você ainda assim consegue fechar no lucro Porque as outras 5 você vai ter perdido metade Então é um mercado muito interessante Agora qual o melhor momento para a gente utilizar esse mercado Você já sabe como é que funciona o menos 0,25 Inclusive se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar ajudando vocês Mas é basicamente isso Se você está assistindo um jogo ao vivo E você vê que dentro de campo tem a equipe pressionando mais que a outra Quando chega nos minutos finais, dos minutos 60 em diante 60, 70, 80 Você vai ter geralmente esse menos 0,25 disponível para você apostar E se naquele jogo a equipe que está jogando bem Ela precisa vencer Às vezes precisa vencer por quê? Precisa de uma vitória para fugir do rebaixamento Precisa de uma vitória para conquistar o título Precisa de uma vitória porque é um jogo de volta E no jogo de ida a equipe perdeu por um gol de diferença Então precisa vencer agora para poder passar de fase Ou até para ir para os pênaltis Se a equipe está sendo eliminada do campeonato As circunstâncias onde aquela equipe precisa vencer a qualquer custo Às vezes tem um time que está jogando com jogador a mais Então exerce aquela pressão natural no jogo Então quando você tem os minutos 60, 70 disponíveis Onde faltam 30, 20 ou até 15 minutos do jogo É um dos melhores momentos para a gente aplicar essa estratégia do menos 0,25 Porque é um cenário teoricamente de mais EV A equipe precisa, tem tempo para isso Está jogando melhor E nós temos um mercado bom Nós temos uma boa opção de aposta Nós temos uma boa linha de handicap sendo disponibilizada Às vezes você pode ter um mercado, por exemplo, no menos 0,5 Ou menos 0,75 nesse mesmo cenário E aí já fica uma situação um pouco mais complicada Mas quando a gente tem o menos 0,25 É um cenário muito interessante Para a gente poder colocar uma aposta aí a favor daquela equipe Essa é uma das melhores estratégias para a gente apostar em handicap asiático Então esse é o tema do vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Apliquem essa estratégia Se você já aplica, deixe sua experiência nos comentários Se você for aplicar, depois analise se foi bem ou não Anote tudo, depois comente aqui Para mostrar para outras pessoas se deu certo ou não Mas com certeza vai dar Porque essa estratégia é muito interessante, beleza? Beleza? Então é isso Se curtiu o vídeo, deixa o like Se ainda não tem conta, não é o Tepet Que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas O link está na descrição, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo do canal